Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer top 5 perfumes pra vocês frescos, mas bem potentes, ok? E eu espero muito que vocês gostem dessas indicações. Chega nesse vídeo aqui deixando o seu likezinho do amor, porque dessa forma você me ajuda muito. Se inscreve aqui também no canal e ative o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Nós temos vídeos novos todos os dias aqui no canal. E me siga lá no meu Instagram pessoal, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo. Bom, gente, eu separei três categorias aqui pra vocês. Aqueles frescos mais frutados, os frescos mais florais e os frescos com cheirinhos de banho tomado de limpeza. O primeiro perfume que eu quero mostrar pra vocês, que tem esse cheirinho mais de limpeza, né? É o Ecos Pataqueira da Natura. Esse perfume, gente, é um lançamento, né? Ele lançou faz pouco tempo. E ele é um perfume muito gostoso. A linha Ecos é uma linha que eu não me empolgo muito pra comprar os lançamentos, sabe? Se bem também que vai ter o lançamento aí da Pitanga Preta. Com certeza eu vou adquirir. Mas assim, os perfumes já lançados pra linha Ecos não são perfumes que chamam a minha atenção, mas que eu tenho muita vontade de comprar. Inclusive pra você que tem algum perfume dessa linha Ecos, que seja muito gostoso, me conta aqui embaixo como é que é o cheirinho em você, o que você acha, qual o seu favorito. Eu só tenho dois, que é esse Ecos Pataqueira e o Ecos Moça. Esse perfume, gente, ele me passa uma vibe, assim, de mulher vaidosa, de mulher cheirosa. Sabe aquele dia que tá bem abafado e você chega em casa, assim, na parte da manhã ainda, tipo, você tava o tempo todo no sol, sabe? Derretendo, suando. E você chega em casa, na parte da manhã, e você toma aquele banho bem refrescante, bem gostoso, que te dá aquela energizada. Você lava o seu cabelo, passa o shampoo bem gostoso, sabe? Um condicionador, deixa aquele cabelo hidratado. E aí depois você seca o seu cabelo e vai dormir à tarde, assim, sabe? Depois do almoço, com o ar condicionado. Essa é a sensação que esse perfume me traz. Um cheiro de mulher vaidosa, um cheiro de mulher limpa, um cheiro de paz, um cheiro de aconchego, um cheiro de frescor. É bem assim, gente, essa fragrância. Eu amo demais esse perfume, ele é bem gostoso. Esse aqui que eu tenho da linha Ecos, ele é bem agradável, de verdade. Um que eu não consegui me adaptar e eu desapeguei foi o Ecos Maracujá, né? Que é um perfume bem bombasco. E esse aqui, eu achei ele bem gostoso. Esse lançamento aqui, a Natura arrasou com esse perfume. Se você gosta de perfumes frescos, de perfumes com cheiro de mulher limpa, de mulher vaidosa, de mulher assiada, de uma forma que é fresca, que te refresca, mas ao mesmo tempo, fixa bem, projeta bem esse perfume aqui pra você. A linha Ecos, né? De uma linha que fala até o próprio nome aqui, é um frescor. Então, propriamente, não é uma linha pra fixar e projetar horrores. Porém, esse perfume, embora tenha essas lances mais limpas, né? Com cheirinho mais refrescante, com cheirinho mais de limpeza, é um perfume que tem uma ótima performance na minha pele. Claro que ele não é um perfume bombasco, mas você vai passar e as pessoas vão sentir o seu cheiro. Ele projeta, sim, bem gostoso e bem agradável, tá bom? No geral, ele é um perfume pra você usar no seu dia a dia, um perfume pra você usar num ambiente de trabalho, pra você ir pra escola, pra você ir pra faculdade. É uma fragrância que agrada todos os públicos, todas as faixas detalhes. Eu vejo uma menina bem jovem usando, eu vejo uma senhora também usando. É aquele perfume que dá super pra você dar, assim, de presente pra alguém, sabe? De aniversário. Enfim, é um ótimo presente também pro dia das mães, sabe? Se você quiser presentear aí a sua mãe, um perfume agradável que dificilmente ela não vai gostar. Com certeza o Ecos Pataqueira é uma fragrância que eu recomendo pra vocês. Outra fragrância aqui que me passa uma vibe, também bem fresquinha. Ele é um perfume que engloba todas essas características. Ele tem um cheirinho de gente limpa, ele tem um cheirinho fresco, assim, mais frutado, ele também tem umas nuances florais. Mas o que eu mais sinto aqui é aquele cheirinho de limpeza junto com o toque aquático, tá? Então esse aqui também entra na mesma categoria do Ecos Pataqueira, porém ele também tem uma vibe, assim, aquática, que é o Kayak Vital. Eu tenho resenha dessa fragrância aqui no canal, eu vou deixar no box de informações o vídeo que eu falo só desse perfume, tá bom? Ele é um perfume, gente, bem gostoso. Eu borrifeiro na minha mão e é aquele perfume pra você usar num dia bem quente, sabe? Naquele dia que nenhum perfume entra, nenhum perfume fica bacana, sabe? Todos te incomodam, todos os cheiros te irritam. É aquele perfume ideal pra você que mora num estado muito quente, sabe? Ele é bem assim. Passar um glózinho aqui, aqui na minha boca. Tá começando a ficar ressecada. Tô usando aqui, gente, mudando de assunto rapidinho. O Mary tá da Bruna Tavares, o Lip Tint. E apliquei esse Lip Tint aqui da Max Love em cima, porque minha boca começa a ficar seca quando eu tô usando só Lip Tint, tá bom? Enfim, aí eu tô usando esse batom no vídeo de hoje. Continuando aqui na fragrância. É uma fragrância bem gostosa, bem agradável pra você usar no verão, pra você que mora em estados quentes, sabe? Pra você usar num dia, assim, realmente que você quer passar um perfume, você quer estar cheirosa, você quer que as pessoas sintam a fragrância, qualquer um desses perfumes que vocês escolherem. Do vídeo de hoje, você vai estar super cheirosa, tá? As pessoas vão sentir a fragrância em você. Só que de uma forma confortável, de uma forma fresca, de uma forma que passa realmente uma sensação que você é uma mulher limpa, que você é uma mulher bem cuidada. É bem nessa vibe. E esse perfume, ele também tem essas nuances de limpeza, porém ele tem um toque, assim, aquático, tá? Que eu particularmente gosto bastante. No geral, ele é um perfume super compartilhável. É aquele perfume que você pode comprar aí junto com o seu parceiro e vocês usarem até acabar. Ele é bem assim, ele é bem agradável, bem gostoso. Eu amo demais essa fragrância e super recomendo pra vocês. Ele tem um toque mais fresquinho. Próxima categoria aqui, categoria perfumes frescos frutais, né? Frutados. Que é o Biografia Tradicional. Esse perfume, ele também engloba todas as outras notas, né? Todas as outras características que eu separei aqui pra vocês. Mas eu sinto bastante um toque frutal, um cheirinho de abacaxi. É um perfume muito gostoso. Ele também tem um toque floral, tá? Só que na minha pele evidência o toque frutado. Ele é um perfume bem gostoso, bem fresquinho. Ele também é um perfume super compartilhável. Ele é um perfume, gente, que é um clássico da marca, né? Da Natura. É o carro-chefe aí da linha Biografia, que é uma linha que eu adoro. Esses frasquinhos da linha Biografia são frascos, assim, bem robustos, bem maravilhosos. Eu adoro essa identidade visual da linha Biografia. E esse perfume, gente, ele é bem gostoso, ele é bem agradável. Na minha pele evidencia esse cheiro fresco, esse cheiro floral. Eu sinto bastante flores brancas, assim, sabe? Só que não são flores opulentas. São flores, assim, que realmente passam uma vibe jovial e com um cheiro, assim, de perfume feminino. Sabe? É só realmente pra gente distinguir que é um perfume feminino. Mas o que eu mais sinto aqui são essas nuances frutadas. Que na minha pele é abacaxi, aqui fica bem gostoso. Tô com muita saudade de usar esse perfume. Ele é um perfume, gente, que ele é bombástico, assim, na minha pele. Fica e projeta absurdamente, tá bom? Amo demais essa fragrância aqui e super recomendo pra vocês. Inclusive, nós temos parceira, tá? Da Natura, que você pode encontrar qualquer um desses perfumes com desconto maravilhoso. A nossa parceira aqui de Natura é a Vera Bento. A Vera Bento é uma querida. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o espaço digital dela e o cupom válido no momento. Esse cupom de desconto, ele sempre vai mudando. Primeiro, ele muda porque o mês muda. Segundo, ele muda quando esgota a quantidade de cupons disponíveis que a Vera disponibiliza. Entendeu? Então, quando esse cupom esgota, o cupom muda também. Sempre o cupom é o meu nome, Eduarda, mais um mês. Porém, como nós já esgotamos esses cupons, nessa quantidade de cupons, agora o cupom válido no momento. Se você quiser comprar o perfume agora, você vai colocar o cupom DudaAbril, ok? Pra você garantir aí um desconto na sua compra. E você pode garantir qualquer um desses perfumes lá no espaço da Vera Bento. Esse cupom, ele só é válido no espaço da minha consultora Vera Bento, que o espaço dela vai estar aqui embaixo, tá? Todas as informações vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Próxima fragrância aqui, próxima categoria também, que são perfumes frescos, só que mais florais, tá? O primeiro perfume que eu quero falar pra vocês é o perfume mais sofisticado, tá? Bem gostoso, que eu adoro. Que é o essencial e exclusivo da Natura. O meu já tá bem usadinho, como vocês podem ver, já passou. Ou tá na metade, acho que tá na metade, né? É um perfume que eu adoro. Vocês podem ver o quanto ele já tá usado. É um perfume extremamente confortável, muito sofisticado. Ele passa, assim, umas nuances frescas, né? Não é um perfume que incomoda ninguém, mas ele é um perfume agradável de sentir. Ele é ótimo pra você usar num ambiente de trabalho. É um perfume que eu tenho certeza que vai te render muitos elogios. Esse perfume, gente, ele é extremamente gostoso. Ele é bem agradável de verdade. Ao mesmo tempo, ele é bem sofisticado. E eu sinto bastante essas nuances frescas, sim, tá? Que me passam uma vibe, assim, com cheiro de limpeza também. Esse aqui, na verdade, ele tem cheiro de sabonete e de amassante de roupa. Sabe? Mas o amassante de roupa, assim, de primeira linha. Também não leva isso como algo negativo, tá? Como eu disse, ele tem a sua sofisticação e a sua elegância. É um perfume, gente, maravilhoso. Eu sinto na saída também frutas cítricas, tá? Bem azedinhas. E depois vai abrindo esse corpo, né? Levemente sabonetado, com cheiro floral. Realmente é um perfume delicioso, gente. Que esse aqui também é uma bomba atômica. Ele é fresco, sim, mas é um fresco, assim, com potência, sabe? Adoro demais. Essa linha essencial é uma linha que eu tenho uma certa resistência. Muitos perfumes eu já tive e desapeguei. Mas esse aqui é daquele estilo, assim, bem fácil de usar, bem feminino. Que vale cada centavo. Que você também consegue encontrar lá no espaço digital da Vera Bé. Próxima fragrância aqui também bem deliciosa. Que também é bem compartilhável. Você pode usar aí com o seu parceiro, que é o Kayak Aventura. Esse perfume, gente, a gente não dá nada por ele. Mas ele é bem agradável. Também é bem floral. Eu sinto flores brancas na mesma vibe que eu sinto. Esse aqui, tá bom? Não são fragrâncias iguais, embora seja da mesma linha. Eu sinto essas mesmas características do floral que eu sinto aqui. Sabe? Que é aquele floral que passa uma vibe, assim, bem gostosa. Bem agradável de sentir. Que também me lembra esse aqui por me remeter a um perfume floral que vai na vibe de perfumes femininos. Então, o toque floral que eu sinto nessa fragrância não é pra ele ficar um perfume floralzão. Sabe? É um floral pra gente ver que é um perfume feminino. Da mesma forma que eu sinto aqui. Nenhum desses perfumes lembra um ao outro, tá? Eles entram todos nesse título de serem perfumes freixos. Mas todos aqui são fragrâncias diferentes, gente. Qualquer um que você comprar aqui, você vai ter perfumes totalmente diferentes, mas que vão na mesma vibe. Perfumes frescos, perfumes agradáveis. Ótimos pra vocês usarem no dia a dia. Ótimos pra vocês usarem no verão. E esse aqui eu sinto essas nuances com flores, assim, bem gostosas, bem femininas. É um perfume, gente, sensacional. E é um perfume, assim, também bem agradável. Todos aqui que vocês escolherem pra dar de presente pra alguém, Eu tenho certeza que vai ser um pressantão que dificilmente vai desagradar alguém. Claro que tem muitas pessoas que não gostam, tem uma certa resistência. Todas essas fragrâncias são bem potentes. Ficção e projetam muito bem. Então, assim, dependendo, né? Embora eu esteja falando que são fragrâncias frescas, Não exagere nas borrifadas, tá, gente? Porque, realmente, se você aplicar demais, vai te sufocar e vai incomodar quem tá ao seu redor. Mas são fragrâncias que eu amo e super recomendo pra vocês. Tá bom? Então, todos aqui são super aprovados por mim. E pra mim, todos valem cada centavo. Tá bom? E esse aqui também é outro que vale muito a pena vocês conhecerem. Falou que ele vai na vibe do Tommy Girl. Eu acho esse aqui mais agradável do que o Tommy Girl, tá? Eu acho ele bem mais... Mais usável mesmo. O Tommy Girl já é um perfume usável, né? Só que esse aqui, ele tem um cheirinho, assim, que me agrada mais. Ele é muito bom. Super recomendo pra vocês. Todos esses perfumes aqui, gente, são realmente sensacionais. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês têm essas fragrâncias e como fica na pele de vocês. O que vocês acham dessas fragrâncias aqui. Me conta aqui embaixo se tem algum outro perfume fresco da Natura que você incluiria nessa lista. Ok? Mas no vídeo de hoje eu quis trazer só cinco aí pra vocês, de fato, terem uma seleção mais resumida. Pode comprar que vocês não vão se arrepender. O espaço digital da Vera Bento vai estar aqui no primeiro comentário fixado. E o cupom válido no momento também. Espero muito que vocês tenham gostado das indicações. Um super beijo carinhoso pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!